Gente, vocês já imaginaram receber descontos em produtos de acordo com o seu gosto? Pois o supermercado BH imaginou e já colocou essa ideia em prática. Com o app Meu BH, além de descontos exclusivos, você também tem acesso a descontos personalizados de acordo com o seu perfil de compra. Ou seja, gosta de uma cervejinha? Vai receber os melhores preços. É da turma fitness? Vai receber as melhores ofertas. Tem criança em casa? Vai ficar por dentro dos melhores descontos. É tudo que você precisa para facilitar o seu dia a dia e economizar ainda mais, não é verdade? Para receber as ofertas personalizadas, é só baixar o app Meu BH e se cadastrar no programa de fidelidade e começar a aproveitar ofertas como essas. Veja só. Bebida Ice Smirnoff Lata, R$ 5,48. O cliente Meu BH paga R$ 4,98. Biscoito recheado, passatempo R$ 2,78. Cliente Meu BH paga R$ 2,38. Fralda Personal Total Protect Pants Jumbo R$ 35,90. O cliente Meu BH paga R$ 29,90. Bora baixar o Meu BH e aproveitar, hein? Supermercados BH faz parte da sua economia. Supermercados BH. Supermercados BH. Supermercados BH. Supermercados BH. Supermercados BH. Supermercados BH. Supermercados BH.